Eu não gosto, porque agora eu posso xingar esses filhos da puta! Eu tava xingando... Já acabou, já acabou! Pode xingar, pode xingar então! Xinga, vai Vexi, xinga! Até eu tava guardando aqui... Não vai! É real, eu xingo mesmo, tô nem aí... Não, eu me contenho, porque nesse jogo eu xingo o player, entendeu? Jerego Tango! Ó o Maguinho ficando pra trás, ó o Maguinho ficando pra trás, vai aí Maguinho! Calma que o Maguinho vai ser the top 1, tá mano? Ó, o Maguinho chegante! Top 1 é o contrário, só se for né mano. O que é o Mamako? É o Vx? Sai pra ele, sai! Passou aí o Maguinho, ai Maguinho, vou te machucar. Eu sou o primeiro filhão, sou o número 1! Ai caralho, ai caralho, ai caralho, que que é isso? Oh, oh! Não! Erre era! Na verdade, agora eu não sou mais. Agora o Maguinho passou na minha frente. Sai daqui, o que mano? Olha o cara na nossa frente aí, atropaça ele aí, duvido! Cadê, 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 cadê ele? Mentiroso! Ai mas que porra, hoje tá difícil hein! Sai Maguinho, volta aqui, pô! Maguinho não erra! O cara é o Messi do... Na bugação! Cara, não sei se você... Passou o cachorro quente aí, ó! Caralho, eu passei retardatário, ganhei! Ai, ai, ai! Eu tô tomando na bunda! Adoro, eu tomei, eu ganhei style points, hein! Não! Ai cara, que tomo! Mano, o pagulo, o bijulo! Ai cara, olha, vai tomar no olho do cu, viu? Ele vai chegar meio desmontado, mano! É o hambúrguer! Caralho! Mano, o hambúrguer tá devagar, cara! Corre! Eu tô segurando hambúrguer, mano! Eu acho que eu não segurei! Eu perdiiii! Ele até ganhou! Ganhei, ganhei! Eu perdiiii! Eu perdiiii! Eu perdiiii! Eu perdiiii! Eu perdi! Eu perdi, mano! É do nada, acabou o bagulho, mano! Nossa, fiquei muito confuso! Olha o cavalo, olha o cavalo! O cavalo! Ela sabe que fiquei muito feliz! Eu fiquei muito triste e muito feliz logo em seguida! Foi muito rápido as emoções, mano! Fragmentado, mano! Você achou que você tinha perdido? Não entendi! Eu tinha certeza que eu tinha perdido, mas... Eu perdiiii! Ai, Richonaldo, você é tão iludidinho, né Richonaldo? Não se iluda, Richonaldo! Viva a realidade! Ah, Dino! Vou te mandar um zap! Banda! Banda dois! Como é que eu tô me ajeitando bem o bumbum na cadeira aqui? Esse é de maldade, esse é de maldade! Não gosto disso! Iiii! Ele era o Maguinho. Vou machucar ele. Não, vem aqui que essa foda... Amei! Sai, MacDog! Se fudeu! Machucaram eu, seguraram eu! Quem foi? O Maguinho tá fugindo de mim, né? Eu não, mano! Vinda, eu tô fugindo de você pelo seu bem, mano! Tá? Mano, essa Jujuba Laranja tá me irritando. Tá me seguindo também, ela tá me irritando. Tá te seguindo também? Ela fica me segurando do nada. Pulei! O Ala é o Mago, não é o Astronauta! Olha o Dino, olha o Dino, olha o Dino! Olha o Dino, olha o Dino! Eu vi! Eu vi! Passou a vida lá na frente dos meus olhos aqui! Ai! Quase foi, né? Ai, amor! Tô te seguindo! O cara tá seguindo mesmo! Tá me seguindo! A Laranjinha tá seguindo! Tá me seguindo! Tá me seguindo! Me matou, filha da puta! Eu vou pegar! Ele morreu, ele morreu! O cara morreu, o cara morreu! Ai! Ele quer matar a gente agora, mano! Uuuuh! Sobrevivi! Sobrevivi! Cara, o cara me segurou, mano! É moral! A gente jogou ele pra você, mano! Segurando você, não! Não, eu tô tudo bem! Eu morri! Ele morreu também! Ele morreu também! Ele morreu, ele morreu! Ele se matou pra me matar, na verdade nem sei quem me segurou, nem vi, mano! Ele se sacrificou pelo bem de todos, mano! Aliás, não, o quê? Bem de todos não! Sem dele! Essa é a final já? Não acredito! Sei lá, mano! Eu acho que é! Tô triste, eu morri, mano! O Dino morreu ou não? Não é a final não, né? Sem parar! Ô Dino, você morreu? Sem parar esse aí! Eu morri não, tô vivo! É, só o Alamo! Coitado! O jogo do Dino tá em inglês, é verdade! É porque eu passei muito tempo em Dumblin! Mamacu! Agora eu não sei mais falar inglês e português a mesma coisa! Bianquinha, você tá aí, Bianquinha? Vá de mão que filipinho! Ou sub! Cadê? Cadê o VX? Quem é o VX? Eu sou Mamacu! Eu vim vira, mas... Não te vê... Tchum! Cuba! Quase virei Smash, mano! Opa! Ola! Opa! Opa! Ui! O que que eu faço aqui, mano? Você só corre! Só correr, só correr, só correr, só correr! Ai, caralho! Eu tenho que ficar girando pra sempre! É, até cair, o pessoal cair, né? Ai, entrou minha rasteira da giroba aqui! Não, virou muito rápido em vento! Foi maldade, foi maldade! Você morreu? Foi maldade! Foi eu, morri, ó! Me sopraram, mano! Foi o Alex que soprou eu, mano! Não foi, cara! Ai, que ódio! Que ódio, que ódio! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! O VX sempre fica por último assim... Cara, o meu VX é muito viciável! É? Eu só joguei de manhã! Esse que é o problema! Que isso? Não é a primeira vez que você joga no main, você tem um gancho, cara! Ah, mano, não vou ganhar! Rei da montanha, hein! Rei da montanha, hein! Eu nunca consigo esse, nunca consegui! Esse é bom! Mas hoje vai ser o dia que você vai conseguir mais esse! Ah, esse também eu não consigo não! Eu nunca consegui! Não, mas tem pro player também! Só nada! Eu nunca ganhei no Fall Guys! Mas eu tô tentando vender o seu peixe aqui, pelo amor de Deus! Jeeees! Olha o macaquinho, vai o macaquinho! Corre, macaquinho! O macaquinho é grudado no outro, olha que ladrão, mano! Isso, isso! 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 Não! 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 Esse aqui é esperto, foi sozinha lá! Ai, tomou a bola na cara! Não! Não! Nada acerta ele, que isso! Não precisa ganhar! Não precisa ganhar! Deixa ele! Não, deixa! Por quê? Não! Quem ganhou? Ganhei, eu ganhei! Perdi, perdi! Por que você? Por que você? Porque eu não consegui ir aí, eu não podia ir! Ah, não ia dar! Eu vou bloquear o xaropinho! O xaropinho é pro player! O xaropinho, mano! Bloquei ele, denunciei ele! O xaropinho é pro player, mano! O xaropinho é pro player, mano! Cara, não tem nem no histórico! Deixa eu ver se eu acho esse vídeo, não! O que, mano? O que você tá falando? Denunciei porque ele está me seguindo! Denuncia, mano! Toda vez que eu vou ganhar ele ganha, mano! O xaropinho, mano! Que droga, mano! Odeio o xaropinho, mano! O xaropinho é bom, mano! Mas eu perdi, você quase ganhou, mano! Vai, pra mim? Eu quase ganhei, mas a coroa ia subir, eu ia passar direto, mano! Hummm... Ah, a coroa sobe e desce? Ela sobe e desce! E você tem que pular e agarrar ela, Maitê! Senão você cai direto também, é muito difícil! Ah, é verdade! Ninguém falou isso pra ela, né? Nossa, que maldade! Se ela perder isso no final ia ser muito, mano! Ninguém tinha falado! Mano, eu sou um sushi de verdade agora, hein! Hummm... Nossa, pior que depois que eu fiz a cirurgia, eu não ligo mais pra sushi, sabia? É mesmo, Maitê? Foi o alimento que te perdeu? Não acredito! É, tipo, eu comi já umas três vezes, só que nenhuma vez foi tipo, nossa, que delícia! Meu Deus, vou desmaiar! Vou te levar pra comer um sushi da hora, aí a gente vê, a gente tira até prova! Só não pode ser... rodízio! Ah, não pode, né? Ah não, rodízio não, lá não é rodízio, lá é um negócio assim... Você pede o prato, né? Assim, eu gosto! Eu ainda gosto, só que não é aquela coisa que era antes, que antes eu amava de paixão, hoje não amo mais de paixão! Hummm... E você come cru, né? Não é... Sim, é... O Alan não come... Não, ele come nigiri, nigiri ele come. Sashimi também, mas ele reclama que não tem gosto de nada. Voltei, 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 voltei. Porque ele nunca comeu um sushi de verdade, eu vou levar vocês dois. Assim, a gente comeu lá na Disney, e era bem gostosinho, só que pro Alan é sempre igual. Ah, é outro nível. Pro Alan é sempre igual, é. Mas eu quero ir um... O Alan engola direto, mano. É. Mas qual que é o nome do restaurante? Uma cake. Oi, Petri! Fica onde? É incrível, Maté. Fica aqui, não posso falar. Eu falo que é perto de casa, mas aí eu me entrego, né? Ah... Fala no zap. Mas fica aqui perto. É aqui, quase aqui, Maté. Depois eu te mando, é pertinho. Logo ali. Mas lá não tem delivery, lá é só no restaurante. Bagulho é da hora. Vamos lá no final de semana? Vamos. Eu, você, a Mari e o Alan. Vamos. Eu tenho que combinar sim. Eu tenho que combinar, porque se depender do Alan... A Mari não come, tadinho. Não come? Mas tem outras coisas lá. Ela come pepino. Ah! Uhum. Ela come sinomono. Sushi de pepino é bom. Não, aquele sushi de pepino tem caretas. Ah, sei, sei, sei. Tem um caretas de berinjela também, é bonzão lá. Sei. Vamos sim, vamos sim. Viu, amor? Final de semana a gente vai sair com o Dino. Não vou. Vai. Fico preguiça, não vou não. Vai sim. Já me viu, mas tem que ser semana sim, semana não, Maté. É, não. É uma preguiça. Não, a gente vai jantar no restaurante. Vamos sim, vamos sim. Ai, boa, boa, boa. Caraca, deu a cara ali. Vai me dar bait. Ai, coquei, coquei. Ali. Eu fico esperando alguém bater pra mim. Eu também. Vai Sonic. Sonic. Ligeirinho. Sou eu. As portas não abrem, cara. Uuuuh, Sonic. Uua, Mago. Mago não. Vai Sonic, vai Sonic, vai Sonic. Caraca, tô perdendo. Me larga, seu laranjinha de merda. É ele de novo? Não, é o Jujubinha? É a gang dos laranjinhas, cara. É a gang dos laranjinhas. Solta! Que batalha isso aí, mano. Olha o tanto de laranjinha atrás de mim. Sai, me solta. Me solta, pílula. Pílula do mal. Foi, vem. Pílula do mal. Os resfenal aí. É a gang dos laranjinhas mesmo, olha lá. É lá. Olha lá. É os resfenal tentando matar nós, velho. Resfenal. Naudecon, sei lá. É o naudecondinho, naudeconnoite, mano. É o laranja azul, naudecondinho, noite. Eu gosto, naudecondinho, naudeconnoite. Paria. É então, tem que ficar de olho nesses laranjinhas e laranjas azuis, os azuis também. Não, mas olha, eles perderam quase todo mundo. Eles perderam já. Não, mas olha quantos tem. Desde que eu falei antes da pandemia. Ah, o cara é um monstro, né mano, que era um super humano, velho. Tinha que tomar essa porra. O cara nunca fica doente nunca. Eu sempre ficava doente antes da pandemia. Sempre ficava resfriada. Desde que começa a pandemia, eu não fiquei mais resfriada nem gripada. Eu também. Impressionante. Mas... Eu fico muito doente. Nossa, mas também assim, eu saia mais de casa, tipo, eu ia pra faculdade, eu pegava friagem, então... Ai, metrozão, cheio. É, eu pegava metrô, então eu sempre ficava resfriada. Eu também. Cara, eu nunca fiz esse, hein. Nem eu, vamos ganhar. É pra passar nessa colinha. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, é difícil, hein. Vamos. Toma, tome. Passei. Passei, passei. Nossa, passei gostoso, hein. Porra! Tá escorregando esse trem, mano. Caralho, peguei um... Eu perdi por quê? Não perdeu, louco? Não, caralho! Eu não sabia, mano. Não tinha entendido. Ai, batia a charumbanga. Achei que eu tinha perdido, eu tava muito triste. Não, porra! Ai, gente, eu não vou passar essa não, viu? Já tô avisando. Sai, magos! Ai, foi você, viu? Eu vi, viu? Já ganhei, já acabou. Top one, top one. Já foi. Ganhei também. Para de bater no chão. Ai, cara, não consigo, gente. Eu vou perder esse, viu? Fiz 19 pontos, mano. Olha aí, monstro. Pô, Maite. Aguilhinha dourada, Maite. Dourado, dourado, vale mais! Ai! Não, eu só queria passar, gente, porque não tava nem passando disso. Ai, pula no dourado no meio. Ai! Que pariu, volta tudo! Acertou o pé do frango, hein? Acertou o pé do frango. É, tem que marcar as pontas nessa aí. Eu não tinha entendido também como que é. Orio, orio, orio! Ai, ia dar! Ai, tem que marcar as pontas! Não, não. Não, não. A gente vai conseguir, mas... Falta cinco pontos. Falta cinco pontos. Quatro pontos. Quatro pontos. Passa no branquinho que dá dois pontos. Não! Não é difícil. Gente, eu sou ruim, desculpa. Não é não, você é incrível. Branquinho, 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 branquinho. Pula um branquinho. Pula um branquinho. Mais um branquinho, mais um branquinho. Mais um branquinho, mais um branquinho. Ah! Ah! Mais um branquinho. Ou dois... Bronze. Mais um, mais um, mais um. Mais um só, mais um só. Mergulha nesse aí. Ai! Boa! Isso! Boa! Que nervoso! Ah, que fodeu! O laranja. Eu não tava entendendo que tinha que marcar ponto. Daí, quando eu tava voltando, eu fiquei mano, que fosta! Ai, cara. Demorei pra entender, eu confesso. Demorei pra entender. Depois que eu vi... Ai, que ódio. Torceiro, torceiro. Torçam, torçam. Ai, meu Deus. Eu agradeci o sub do Matheus? Eu não lembro. Matheus, muito obrigada pelo sub lagado. Muito obrigada pelo sub. E você também, viu? Manda muito amor, chato. Mentira, Epic Games. A gente ama vocês. Me fala onde fica o restaurante. Não. Inclusive, recebemos elogios. Uuuuh! Tudo certo! Uuuuh! O quê? Ele cobra um Alpha Boost e um Slurpee. Ele gosta. Ele gosta. Por favor, por favor. O cara não consegue. O cara não consegue. Ah, eu tenho que... Os caras são donos do jogo. É só ele criar um código lá e dá pra mim, mano. Por favor. Eu sou uma pessoa tão bacana. Eu não tenho um código na Epic Games. Não! Ai, morri! Morri! Eu não tenho. Ouvi, ouvi, irmão. Quero confess... Morri! Quero confess... Que... Que isso? Ai! Eu vou morrer! Vai! Vai não, amor! Eu confio, vai! Ganhei! 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 Eu morri. Eu morri. Eu ia morrer e ganhei, mano. Eu morri. Vou matar o Alan agora. Só 10? Ah não, 16. É a final, né não? Ou não? Não, ainda não. Não sei qual que é a final. Ah, então não vai, mano. Amarelo. 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 Amarelo, tu passa na primeira fase, tá? Dino, não usa o zap que eu te mandei. Eu te mandei um zap. Deixa eu ver. É, Maitê, é isso aí mesmo, viu? É isso aí que eu falei? Depois eu te falo. Ohhhh! Eu esqueci o que era da fada e o Kaique não trouxe. Vai, amor! Eu fui! Uh. Uh. Você já descobriu lá na frente. Pula lá direto. Não descobri não, não descobri não. Olha o caminho ali, olha o caminho ali. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Guia a nóis, guia a laranja. Vai, amor! Vai, caramba! 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 Vai, amor! Vai, amor! Não, seus porra! Volta, caralho! Ai, desculpa, gente. Ai, eu não sei pra onde que vai. Tô nervoso. Eles têm medo. Eu tô nervoso. Jovem! Ali, amor, ali em cima, ali, reto. Ali em cima, ali em cima. Aonde? Vai, gente, alguém acelera aí. Na esquerda. Quer dizer, aí na esquerda também, na esquerda também. Não, não, não. Vai reto agora, vai reto agora. Reto, reto, reto. Deixa eu desgraçar depois de ver. Não! Eu vou perder! Eu vou perder! Não! Não! Ah, velho! O que me segurou no final, filho da puta! Você me empurrou, cara! Cara, eu perdi, eu fui desgravador e eu perdi, cara! É o karma! É o karma! É o karma! É o karma! O Laranjinha, com certeza, segurou! Todo mundo, nossa, perdeu! Sim, o cara me segurou no final, eu tava em primeiro, velho! Ele me segurou e eu caí, mano! Foi o Laranjinha, com certeza foi o Laranjinha! Eu vi, viu? Eu não fui, mano. Ai, velho, na moral, velho. Não foi, foi outro. Eu guardei o nome pra depois amassar ele! Vou lembrar de... Vou lembrar de... Mano, eu ganhei um chinelo. Ai, velho... Ganhei um meu também, que eu te dei. Caralho, ganhei mesmo, Thiago! Piazinha, você tá aí? É um easy chinelo, mano. Soube! Tá no meu pé, de novo. Ó, gostei, fiquei feliz. Caralho, gostei. Obrigada! Eu ia falar isso. Foi do nada mesmo, Chester. Nem eu imaginei que eu ia dar isso pra ele. Ó, ganhei um negócio aqui, equipei. Ai, com o Laranjinha. Ih, caiu? Não. Como é que bota chinelo no jogo? Não tem a opção do chinelo. Eu tenho chinelo. É lower, mano. É lower. Parte de baixo, eu tenho chinelo. Você ganhou chinelo? Caralho, mas eu fico só de chinelo e peladinho? Como ser um mago peladinho de chinelo? Vou, foda-se. Mago peladinho... Você tá vendo meu mago peladinho? Eu, infelizmente. Tô pronta. Tá todo mundo diferente. Eu vou... Eu vou de maçã do amor. Eu vou de... Sei lá. Chinelo e capacete. Amor, você não tem a parte de... Eu gostei do chinelinho. Você não tem a parte de baixo desse... Não tem como, chinelo deixa pelado. Não, mas você não tem a parte de baixo do mago porque você tava usando um shorts. Eu não tenho, mas eu não gosto. Não, o chortinho tá calor. Aonde tá calor? Só se for no seu quarto. Ele gosta. Eu vou com... É maçã ou tomate? Putz. Agora eu não sei, viu? Tomatinho, tá bonitinho. Quer dizer, maçãzinha. Tem cereja pra ser tomatinho cereja? Não, 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 não. Eu nunca vi esse AD, acredita? Nunca vi o passar do tempo todo. Não. Nunca vi. É porque eu não fico assistindo o live dos outros. Eu só assisto o live de quem eu sou sub. Tem esse tomatinho cereja? É muito... É muito... Como fala? Cringe. É assim que fala, vestido? Tá. Nossa, eu fico imaginando muito, pela décima vez que você assistir isso aí, você desbloqueia aquele senhor xingando ela, tá ligado? Ele se desbloqueia. Chata, vai, chata. Fala, chata. Vai, chata. Fala, aí. Coloca esse tomate aqui, então. Desligou a luz aqui. Caraca, é o espírito da Tata Werner aqui. Você fica falando mal dela, mano? Eu não vou falar... Não tô falando mal dela. Você tá. Vou falar pra ela. Manda o zap pra ela, Maitê. Manda pra ela agora. Vou mandar, vou mandar. Agora? Você quer que eu manda agora? Manda agora, manda agora. Vou mandar agora. Fala assim, o Vinícius tá falando mal de você. E ele quer ir, não vai dar namoro. Porra. Que isso, Maitê? Por quê? Falei, gangorra. Ué? É o nome, gangorra. Se solta. Entendi, o Alan fala porra assim. Nossa, eu odeio esse, eu odeio esse. Eu odeio esse também, Maitê. Eu odeio essa fase, é a fase que eu mais odeio no mundo. Qual o frase? Hã? O tomatinho de cereja e o cerejinho de tomate. Vamo... Cadê o... O ninja! Ó o ninja ali, no meio da gente. Nem a pau, é o ninja. É o ninja, mano! Hey, ninja! Ai, caí, nem fudendo. Alguém tentou ali, que foi? Fui eu! Ó o Alan, ó o Maguinho no chinelo. Tome, Maguinho, tome. Gente, eu me fudi, eu me fudi. Eu vi, eu vi que você fez. Eu me fudi, eu vou matar esse... Eu vi que você fez, viu? Seu delinquente. Quem que é esse chocolate aqui? Ah não, é o tomate, não o chocolate. Falei errado. Tomate? Caraca, chocolate. Nossa, tô muito ruim, eu tô muito ruim, eu não sei o que aconteceu. Ah... Eu tô, eu tô, eu sou literalmente o último. E eu não tô nem sendo forçado, eu sou o último mesmo. Vou tentar. Nossa, Alan, se forçar mais, caga. Caraca! Vai! Chupa! Tá bom, tá bom. Vai um milagre, eu não caí. Caí também. Mal dar, mal dar que vieram. Era mal dar que a gente vai ter. Vale me segurar seus bostinhas, jujubas dos caralhos. Jujubas dos caralhos. Filha da puta! Filha da... Ah! Não! Cai, 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 cai! Macaco! É você, é o macaco, Vixi? Não. Ele é o tomate, hein? Tomate cereja. Cereja de tomate. Por que tem tomate cereja e não tem cereja de tomate, mano? Ah, não. Acredito. Você ganhou! Você tava em último! Como você fez isso? Você nem passou ainda! Eu tava em primeiro, cara. O cara me derrubou, irmão, nessa ponte aqui. Cadê o chinelo? Mano, essa ponte, essa desgraça dessa ponte. Olha isso. Passei. Passei. Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Matheus Drangel! Muito obrigada pelos dois meses, meu amor. Chato. Eu coloquei a cabecinha e perdi, mano. Ai, mano. Perdeu de novo. Ah, Mano, eu queria muito banana de pijama. Eu queria muito banana de pijama. Eu queria muito banana de pijama. Também queria. Mas não é um banana de pijama. É sim! No coração dela é, cara. Engraçado, tem um monte de mapa novo, a gente só joga os antigos. Os antigos não, os mesmos, se tá errado. Quando eu joguei escola, aquela vez lá que vocês estavam juntos, eu entrei solo pra testar, caiu no mapa novo muito na hora da selva, muito foda. É? Ah é? Aqui tem uns sapinhos, esse aí, os sapinhos. Ah, esse é novo! Você é novo, você é novo, você é novo, só porque eu saí, né mano? Curto, circuito, mas não é curto, entendeu? É porque é curto. Joga muito. Cara, eu tava em primeiro, mano. Eu caí e perdi, cara. Como isso? Ela tava em último, ganhou, não faz nem sentido. Na moral... Ah não, esse é ruim. Nossa, eu lembro desse. Deu pra mim não. É que você já jogou tudo, né? Nossa, esse eu passo mal, esse eu passo mal. Não. Tome. Caraca. Tome. 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 Como é que é o Tome? Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver se tu sei o que acha. Tome. Aí. Tome. 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 Como é que sobe nesse daqui? Gente... Vai ter que agarrar, dá pra agarrar! Eu não consigo agarrar! Ai, caralho! Caralho! Ó, hein. Acelera, 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 acelera. Ui! Caralho, eu tomei um monte de choque aqui, gente. Por favor, deixa eu passar. Eu sou o top 1. Puta merda! Nossa, tem física aplicada, tem física aplicada! Cuidado! Tira, 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 calma, calma, calma. Ai! Laranjinha! Sai daqui, laranjinha de merda! Essa laranjinha é um laranjinha. Para, essa laranjinha. Sai daqui, eu vi tua mãozinha, tá? Como é que agarram? Ai, nossa, eu sou um gerigutango. Eu sou um gerigutango. Não fala isso. Não fala isso. É ver se eu já perdi se falar, mano. Fala. Não fala. É ver se eu já perdi. O que é? Nossa, eu precisava do gado. Ih, caralho. Pronto. Vamos ver. Doutor Áudio? Ai, aqui a física aplicada de outro lado. Nossa, muito peso, muito peso. Posso acertar? Posso acertar? Pega um parceguinho e bata. Nossa, tá muito ruim a qualidade disso, cara. Que que você fez, mano? Mano, tá aparecendo quando eu passava. Que que é isso, cara? O cara baixou um pacote mp3 da Eliana diretamente da Deep Web, mano. Eliana no Aquarius daqui, mano. Direto no SMS do Sonic Erikson dele, mano. Eu dei o meu Sonic Erikson aqui, mano, infelizmente. Baixou. Passado três vezes pelo infravermelho, mano. Sai! Sai! Me segura! Nossa! Nossa! O cara perdeu? O final segurou. Filho da puta. É aquele ali vestido de viking, filho da puta do caralho. Passou essa porra desse filho da puta? Não é mais AD? Posso xingar esse filho da puta? Não sei nem o que xingar. Para, 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 para. Oi, você é novo também! SB Mark, muito obrigada pelos dias de seis meses, meu amor chato. Como que é isso? Ai, eu quero coelhinha. Vixe, vixe! Nossa, eu entendi, entendi. Perdi, gente. Tem que manter o jogo? O lado... É, é... Senão todo mundo cai, né? Esse é difícil. Esse é difícil. Ah, mas se a gente ficar parado, não dá nada. É, você vai ver se vai ficar parado. Para, me solta! Olha o roxinho, merda! Aí, ó, fica parado aí, ó. Olha o pepinão chegando. Fica parado aí, vai. Olha a melancia aí, ó. Fica parado aí, vai. Me larga! Olha o melão, olha o melão. Gente, alguém segura! Gente, tem uma tangerina! Mano, tem um roxinho que tá me segurando. Filha da puta! Eu vou xingar também, velho! Xinga, xinga! Me solta, filha da puta! Sai! Vá! Víken no caralho! Víken no caralho! Víken na puta de merda! Mata ele! Mata ele, amor! O Víken! O Víken, burro! O Víken! Víken! O Víken! O Víken! O Víken, porra! Esse aí, caralho! Mata! Ele é muito bom! Foda-se! Ele tá na live! Peguei, peguei! Segura o Víken! Segura o Víken! 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 Segura o Víken! Ví! Vai, amor! Segura o Víken! Víken morreu! Víken morreu! Ele morreu! Caralho, eu não vou querer falar nada não, mano! Caralho, mano! O Víken era muito pro play! O que que é isso, ué? O cara era um sabonete que ele escorregava da mão do Alan, mano! Nossa, que isso? Tem coisa a mais, eu vi! Nossa! Tem isso, porque como é a última, fica mais difícil! O que 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 é essa? Vai, doidão! Ó, é aqui, ó! Nossa, todo mundo errou! Não, mas é a última, ela fica mais difícil, entendeu? Ele te empurrou! O ninja te empurrou! Empurra o ninja! Vem aqui, essa bostinha! Vem aqui, essa bostinha! Ai, cuidado! Empurra ele, empurra! Não! Ai, empurrou! Caiu! Agora eu não vou brincar mais não! Foi tentar empurrar e foi empurrado, mano! Tô de boa! Mas é só um que classifica o Vixi, tem que ganhar! Não, não é não, é nove! Ai, tomou! Ninguém quer ir! Tô passando, hein, galera! Tô passando, hein, tô passando! Foi, foi pulando, foi pulando, foi pulando! Vai acabar o tempo, mais quatro minutos, quatro segundos! Quatro minutos é muito tempo! Que quatro segundos, mano! Vai, 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 vai! Pula pra gente! Pula! Aí, porra! E o ninja ganhou também, felizmente! Ninja... Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da... Ai, mano... É a música do... Ninja ganhou, sim, mano! Não, é que parece! É o último agora? Acho que é, agora deve ser. Enfim... Cara, quem compra skin do ninja? Liberou escolher o nome no Fall Guys? Liberou, gente. Aliás, não liberou, né? É meu nick da Epic Games, na verdade. Eu não tô escolhendo o nome. É o meu nome da Steam, eu acho. Não é? É, não sei. Mas dá pra você multar o nome, dá pra você tirar o nome. Não sei. Não sei. Você é hacker, mano. Rodino, posso te falar um negócio? Eu olhei aqui na Friends, tá literalmente todo mundo jogando na Steam. Só você que tá na Epic. Tony, muito obrigado pelos dois meses, meu amor. Chato! Todo mundo já tinha comprado o jogo na Steam. Cara, que nem é muito jogar na Steam. Eu jogo no Playstation, eu sou gamer, mano. Hum... Hum... Controversas, né mano? Caixista! Caixista do nada! Não, cara. Ixi... É meio difícil, hein. O ninja vai segurar o Tomatinho, certeza. Ele vai segurar o VX. O Linjinha vai, certeza. 100%. Quando você pula, você anda mais rápido ou é impressão? Não. É, diz que não tem como andar mais rápido. Já era. Já era, já era. Porra, e maldade também comigo, com a minha pessoa, né? Não, vai! Você vai conseguir, eu confio, eu confio! Caraca, o ninja é muito bom, mano. É o ninja mesmo, 100%. Não é possível. Ah, e a maldade do jogo! Ah, porra! Virou um molho de tomate, ventiço. Virou um molho de tomate, vai! Olha o ninja. Olha o ninja enrolando de proposta. Caraca. Ah... O que foi? Foi o ninja que ganhou? Ah! Falando que foi o ninja, mano. Mano, do nada veio uma bola na minha cabeça. Oh! Que isso? O ninja, velho. Ah! Ah, é da Justice Creed, que da hora. Eu acho que eu ganhei isso aí. Pãezinha, muito obrigada pelos 26 meses, meu amorzão! Então com o passe de batalha eu vou avançar, preciso comprar o passe de batalha. Manda amor, chato! O meu avançou 26, negócio, mano. Ah, mano, não tenho culpa, mano. Eu ia falar, mas quem tem a versão paga, já não ganhava o passe de batalha? Eu estou louco. Eu não ganhei. O outro passe de batalha, o da coroa, tem dois passes de batalha, né? Tem dois? Não sei. Tem, tem o de coroas e tem o de nido. Aonde fica o da coroa? R2 no passe de batalha. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito rápido. Ai, eu vou fazer um... Eu não entendi esse da coroa. Como que eu vejo o passe de batalha? Tem que ganhar coroa, mano, pra ganhar um. R1 até o passe de batalha. Ah, esse daqui é de coroa? Quanto você ganha? É, aí que tinha... O cachorro quente dourado era aí, entendeu? Olha, tem o vacinado. Se você ganhar 54 coroas, você ganha... Cara, tem um sorvetinho delicioso. Nossa, esse daqui é bonito, hein? Nossa, esse sorvetinho é quente, hein? Cara, precisa de 112 coroas, cara. 54, doidão. Ah, não. Ah, é verdade. Vai aumentando as coroas que você precisa. Tá louco. Eu não achei esse lugar. Eu tenho 9. Você tem 10, bandido. Eu tenho 34, mano. 4500 coroas o último, mano. Que isso, cara? Caralho, a galinha dourada é 900, velho. Não é impossível. Quem ganha tanto partido assim, mano? Caralho. Gente, aonde é isso? Eu tô perdida. Você vai no passe de batalha... Eu não sei ir no passe de batalha. R1 até o passe de batalha. Ali em cima não tem a casinha, o cabidinho, o terceiro é o passe de batalha. Ah! Perfeito. Perfeito. Puts, mano. Eu nunca vou conseguir nada disso aqui, porque eu não ganho nada. É muito difícil. Nossa, eu também não ganho quase nada. Vamos? Já tá no level... Já tá no level... Indo pro 18, na verdade. Eu vou de vacinado, então. Eu tô de robozinho. Ai, tem um sorvetinho muito lindo. Só que é 77 coroa. Dá pra comprar coroa? Caraca, o VX tá de Portal 2, mano. Que loucura. Eu queria comprar skin. Se desse pra comprar, ia ser bom. Eu tenho um ar. Que loucura tá xingando pra jogar ele, mano. Alguém tem o dragãozinho? Ainda não. Eu tenho um jacaré, pode ser. Eu tenho um sorvete, eu tenho um sorvete. Bandido. É bandido, cara. Mano, o VX tem todas as skins do jogo, cara. Eu tenho essa aqui, essa aqui é boa. Pronto. Mas teve umas skins que eu acho que eu tinha que não veio. Eu tinha de uma bomba. Não tem, não veio? Não. Olha lá, Martê. Mano, como você tem skin da Devolver, cara? Eu queria todos skin da Devolver, mano. Esse é da Robogato? É da Robogato, é da hora, mano. Rato... Devolver. Rato tóxico, muito obrigada pelos dois meses. Manda amor chato. Saiu aí, eu comprei com os coroas. Foi cinco coroas. Nossa, você já ganhou cinco vezes. Eu nunca ganhei. Antes de... Eu tinha 39 coroas. Quê? Antes de mudar essa conta. Eu tenho... Coroa... Mas não tem mais coroa, né? Eu digo assim, não tem skin mais com coroa. Mudou, né? Agora é pago, você compra os trem lá, os otalicões, não é? Aham. Não, no passe de batalha tem as coroas lá. Aí, esse aí que é o que o Alan falou. É porque antes você podia comprar skin com coroa na loja, agora não tem mais. Agora é pago na selva, pago na selva que eu falei! O Alan tá atrasado. Selva do sacolejo, mano. Eu tava lutado! Ah... É, né? Caralho... Rodino, mano, um abraço pra Elma Maria, mano. Um abraço aí pro Alma Maria, mano. O Alan veio me mostrar esse clipe chorando de rir. Ele riu tanto! Ai, mano... Eu também ri. Eu chorei um pouco, mas depois eu ri muito, mano. É que nem outro dia, eu tava falando com o Dino, ele tava comendo salgadinho de mel, né? Aí eu falei assim, é de mel saco? Aí ele falou, é de mel saco? É. Eu acredito nas pessoas ainda, cara. Eu sou inocente, mano. Vai, 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 vai. Esse mapa eu sou pro player. Ah, vai, então vai. Fica aí atrás. É? É mentira, eu bati sem querer. Filha da mãe. Nadei, nadei. Mas eu sou jacaré. Meu amor, é canibal. Jacaré não seco nada, hein. Opa! Jacaré não seco nada, mano. Cai, cai, cai. Cacete, cacete, cacete. Ai, cai, cacete, porra menor. Boa. O cara virou. O que me deixa puta é que você bate nesse negócio e, tipo, você cai 15 vezes, né? Você não cai nenhuma. Joguei, joguei. Mano, tem uma couve-flor na minha frente. Ah, cara, vai embaixo, viu? Eu não consigo ver nada, irmão. Ganhei. Cacete. 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 Caraca, o cara é muito tóxico, mano. Quem? Você. Ganhei. Toma! Cacete. Levanta, levanta. Boa, boa, boa. Cacete. Eu vou perder, eu vou perder. Ufa. O cara tá na quinta... Caralho, ganhei! Meu Deus! Olha o dinossauro, agora que eu vi! Olha o dinossauro! Todo mundo passou? Eu passei. Eu passei. Nossa, tem um de sobrevivência que é com dinossauro, velho. Esse dinossauro aí fica dando chifrado em todo mundo, é mó legal. Eu tava muito concentrado pra ver o dinossauro, mano. Ô, será que tem como fechar lobby? Já? Acho que sim, tem como você criar. Eu acho que só amanhã, mano, só quando eles regularizaram o server. Olha, skin do Nier, mano. Cria skin do Nier também, hein. Que é esse? É um joguinho de mulher esquisito. Ah. Que? Eu não entendi nada. O Nier é um joguinho. Mas é esquisito, Matheus, não vai gostar, não. Pô, esse é novo também, sobe nas canelas. Gente, vocês viram o vídeo que eu gravei nos meus stories do Alan? Qual deles? Do Alan vovozinha. Eu vi. Ele costurando a blusa? É, ele colocando o cordão. Tava botando o cordão que ia sair, os gatos tinham puxado. Vovó Alan. Tô bloquei rápido, viu? Foi coisa de 34 segundos, mano. Mentira. É muito bom. Ih, um minuto, um minuto, um minuto. Mentira. Dois minutos, vai. Dois. Nada mais que isso. Tome. Tome. Nossa, foi bom. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom, hein? Foi bom, hein? Sai daqui, Rocinha do caralho! Caraca, como que eu fiz isso? Nem sei, mano. Tô nessa, né? Me larga, seu porra! Me solta, Rosinha! O Rosinha tá me segurando, mano. É... O Rosinha é o medo, o Rosinha é o medo. É gol, é gol, é gol. Eu tô correndo muito. Todo mundo... Ai, maguinho de sunga. Nossa, eu tô muito rápido! Aaah! Aaaaaah! Mano, os caras já ganharam! Eu tô em primeiro, véi. Eu fui em segundo! Eu fui em segundo, mas não consegui! Mano, eu fui muito rápido! Eu também, eu tava muito rápido junto com o Vx. Mas aí eu caí no meio. Eu ganhei. Cara, é falso que ainda quer ganhar… Eu que perdi! Vai, cara. Fica falando dos outros aí, ó. Caraca, por que tu fez isso comigo, mano? Nossa, eu tenho o biscoitinho do Shrek ali, ó. Lá embaixo, na esquerda, ó. Mas é diferente de quem, mano. Não é biscoitinho do Shrek, mano. Ai, eu tô vendo. Funga, né, mano. Eu não tô de calcinha. Funga? Fala uma mentira. Fala uma mentira. Diz que você tá de calcinha. Tá de tanga, tá de tanga. Cara, não dá. É muito boa, mano. Fala que você tá de tanga, daí ele fica… Nossa, eu não tô de tanguinha. Eu não tô de tanguinha. A nariz cresce, né? Cara, essa parte tá de tanguinha. É muito boa, velho. Nossa, pela primeira vez eu passei mal, mano. Ai, mano. Ai… Caraca. Abinei o seu pé. Que? Na cabeça o shampoo, lave bem o seu pé. Vai, 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 vai. Vou pular aqui no meio, vai ser aqui, hein. Ai… Caiu. Esse maguinho meia bomba, vai. Ai… Caiu de novo, bosta. Olha aqui, o ladrão. Mano, sai. Vocês têm muito medo. Quem tem medo? Quem tem medo? Ai, ai… Quem tem medo… Quase. Quem tem medo tem medo, né? Não, aqui eu não posso correr risco, mano. Aqui é muito peligro. Aqui já tá muito pro lente do game. Foi, 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 foi. É só ganhar. É só ganhar, é só ganhar. Eu fui, eu fui. O cara me empurrou, o cara me empurrou. O cara me empurrou. O que foi? Não, o cara me empurrou. Mas acho que ela ficou fofa. Ai… Gente, é porque o Discord corta quando eu grito e aí não dá pra ouvir. O cara me empurrou, velho. Que ódio. Marca ele. Marca o nome dele. Eu nem sei quem era. Eu não vou mais tentar matar, não. Tentei matar aquela porra, aquele viking que foi de Babs, mano. Foi mesmo. Eu não vou mais atrás de ninguém, não. Vou jogar meu jogo aqui, tá ligado? Não, porque se fosse o Will Smith… Não, isso é muito chato. Que? Não entendi. Que Will Smith? Tem escrito Will Smith do Fall Guys? Ai, gente. Nossa, eu tava achando que o Wall era lerdo, mas o Vx ganhou, caramba. Tem skin do Will Smith no Fall Guys? Beleza, beleza. O Fall Guys! Tem um pouco Tumblr, mano. Cadê o maguinho? Ô, amor, tu não tá fazendo… Ah, não. Ah, não faz barulho pra mim. Meu cu, meu cu. Oxe, seu cu? Que cano, vamos. É que pra mim não tá… Vamos ganhar, mano. É diferente, eu olhando aqui. Vamos pegar, vamos, torcida. Ah, estamos sabotando, gente. É porque quando o Alan passa no aro, não tá soltando aquele brilhinho pra mim. Por isso que eu achei que ele não tava conseguindo. Gente, aquele Mateus 010101 lá, que ganhou a outra que a gente tava jogando, ele foi o primeiro a ser classificado. Ele foi o primeiro a ser classificado que eu vi. Machuca ele, Alan. Machuca ele, machuca ele. Eu vou me matar com ele pra matar ele, mano. Tá ligado? É, é bem sua cara. É bem sua cara fazer isso. É, vocês dois passaram, né. Ah, os dois passamos. Olha a Nier, muito da hora a skin da Nier, mano. Nier Automata? É, Nier Automata. Nier Automata. Nier Automata. Meu Deus! Meio desculpa, mas é legal. Ô, Dino, você não tá jogando, né? Eu infelizmente não, mas... Olha o seu Instagram. Meu Instagram? É. Te mandei um negócio no Instagram. O Instagram, meu. Cadê? Agora é o final. Que isso? Vou escrever. Pode, pode, pode. Eu ia lá na final. Vou ver aquilo dentro das câmeras, né? Só vai vazar, mas... Pera, não é final não. Tá. Tá. Cê viu? Mano... Vão embora eu sou bom, viu? Tomara que eu caia contra o VX, mano. Nossa! Vai me vingar, amor? Porra, porra. Que isso, cara? Caralho, mano. E aí? Nossa! Vem tão, Alan. Vambora! Vem tão! Como é que você sabe que sou eu? Porque tá ali, ó. Ali, dá pra ver. Ali, dá pra ver. Ali embaixo, tem duas setinhas. É você mesmo, seu porra! Agora você tá ferrado, Alan! É agora, é agora, hein? Vamos, Alan, vamos! Giba! Giba do Brasil! Tome! Achou, né, que eu ia derrubar, né? Achou, achou. É, tio, eu sou próprio de Rocket League, mano. Só pra te jogar no ar. Ih, o cara entende de bolas, viu, mano? Vai, VX. Vai, VX, não. Amor! Puta, Alan, amor! Cara, ele não tomou a bola de frente, eu tenho outra, mano. Ih! Tá parecendo um eu! Você fez burro... Ai, eu acabei de ver com ela. Ih! Meu amor! Ih, aqui, ó. Amor do céu! Tá dormindo, tá morcando, mano. Olha, se eu segurar a bola aqui, hein. Dá o kickflip aí, mano. O cara com gira muitos tocos com o mano ali. Se eu segurar a bola aqui é sacanagem, VX. O cara vai ficar fazendo cera, mano. Ai! Puta merda! Caralho, passou, mano! Roubou, 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 roubou. O cara é ladrão. O cara é ladrão. Carregou a bola, carregou a bola, carregou a bola. Tá xingando você sozinho lá. Não! Vai! Vai! Boa! Boa! É um mudinho gameplay, hein. Vai, mano. Olha o VX fazendo cera, mano. Que sujo! Vai, amor! Ai, amor, pelo amor de Deus. O Alan tá mutado. Ela tá mutada, ela tá mutada. Ele esqueceu, ele esqueceu, ele esqueceu. Ele tava concentrado assim. E agora? Quem faz primeiro? Ganhou, perdeu. Ai! Ah, o VX foi fazendo cera, né. Não, o VX expandido, o VX expandido. Medo, é medo, é medo. Ah, eu tava vendo outro cara. Tava vendo outro cara. Tira mãe. Tira mãe. Você ganhou? Tira mãe. Não, perdeu. Não. Ué, é. Não, o Matheus foi de Comis e Be... Não foi, ó. O Matheus tá no game, hein. Quem que é o Matheus? É o... O azulzinho ali? É o... É o azul ali mesmo. Eu nunca vi essa skin. Nem eu. Bota pro nome, bota pro nome. Partel 2 que eu mostro o nome de todo mundo. Ah, é, tá. Nossa, esse daqui é a hora dele. Ainda bem que eu não passei. Tem que ter a chance de brilhar, hein, VX. Mas esse dá muito ansioso. Dá ansioso, né? Dá muito ansioso. Ai, mano. Se eu morrer, eu vou levar o Matheus com ele. Babita Visque, muito obrigada pelos 15 meses, meu amorzão. Manda amor, chato. Matheus, segura o VX e se mata com ele? Eu sei que você tá vendo a live, mas o cara ganhou de mim na maldade, mano. Caraca, o cara tá comprando seguidores, mano. Ele tá indo na direção do VX, ele está indo na direção... Se você ganha VX, ele ganha VIP? É isso mesmo? Se matar o VX, ganha VIP? É isso? Olha lá, o nome do menino é banana de pijão. Ai, ele tava vendo mesmo a live, eu pensei que ele não era, mano. Ele tá vendo, ele tá vendo! Ele vai te segurar, ele vai te segurar! Muito lixo, mano. Não coma quem fala a boca direito. Você vai ajudar o Alanzoca, cabeça de piroca mesmo? Morreu, Matheus! Otário, seu lixo! E aí? O que? Tá vendo? O cara foi tentar fazer uma cena aí, mano? Perdeu, cara. É o Karma, né? Fala! Mas tu vai cair, seu louco! Desculpa! O cara vive no limite do perigo, mano. Olha isso, cara! Ele ganhou, ele ganhou, ele ganhou. Ah não, tem o... Tem o... Tem o... Senhor... Como fala? É o Executor. Como é o nome, mano? É o Executor, como é o nome, mano? É o Executor. Exatamente. É o... Marcos Palmeira, mano. Esse que eu tenho que lembrar, mano. É o cara... O Matheus perdeu? O Matheus perdeu! O Matheus perdeu! E o Matheus se mata com ele, que é bom, viu? Óbvio que bom. Sai, Palmeira! Sai, Palmeira! Sai, Palmeira! Sai, Palmeira! Sai, Palmeira! Sai, Palmeira! Vai, Palmeira! Sai, Palmeira! Ih, ele foi, mano. Ih, Palmeira foi, Palmeira foi. Ih, ele tá num lugar melhor que o Vx, hein. Ih, ele tá num lugar melhor que o Vx, hein. Ih, olha lá, estamos torcendo contra o Vinicius agora, mano. Não, o Vx tá melhor, ele tá na frente. É do Vinicius, Vitória. É do Vinicius, Vitória. Tu não sabe, tu não sabe que é do Vinicius, já. Para de se cair. Não tô, se canta com o teu... O Palmeira! Já era, já era! O Marcos Palmeira correu! Toma essa aí, Palmeiras! Aí sim, Vx! Vambora! Marmeira! Marmeira! Influenza! Eu vou bater palmeira, porque a senhora roubou pra ganhar de mim, tá? Nem era pra ele tá aí, mano. E quem diz que você tem um problema, mano? Luizord, muito obrigada pelo sub, seja muito bem-vinde, manda amor, chato. Vambora, caramba! Nossa, essa foi, hein. Busquei meu ouro. Ah, você buscou seu ouro então? Toma mais um. Vou buscar o meu ouro agora, vai. Hum... Ah, mas o que ela faz é seu lacrême, né, Vx? É, o cara só ganha naquela, né, mano? Engraçado, né? É, mano. Ah, então ganha também, ué. Não entendi. Não, eu não chego vivo lá. Nem eu. Tome, tome, tome. Não perguntei. E quem disse que isso é problema meu? Tome! Tome! Pronto. Mor, acho que eu vou... Cara, o cara já põe hambúrguer, batata, sushi... Tá com fome, mano? Fala pra gente, mano. Eu tô com pouco, velho. Comutada. Moral, mano. Mor. Eu vou ser um sorveteão, então. Eu vou ser um sorveteão. Amor. Amor. Ei! Acho que eu vou fazer hot dog a noite. Você quer? Mas você vai cortar o pão em cima? Eu vou cortar do ladinho. Não vou mentir, não tá. Corta o coisinho, mano. Não tá afim? Então eu vou fazer só pra mim. O Ala curte o salsicha. Eu tô afim, Maite. Vem, vem aqui. Vem aqui que eu faço. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Só tá oito horas e meia aí que eu vou de buzzão. O que que falta da Red? O VX, tá dormindo, mano. Calma, eu tô virando um sorvetão aqui, velho. Ah, irmão. Na moral, casquinha. Vamos. Uai. Ai, você é a batata frita, só faltou o hamburgão. Cadê? Cara, eu virava um hambúrguer, mas tô com preguiça. Eu não tenho hambúrguer. Tem um refrigerante também. Tem que ser um mago. É o milkshake na milkshake. É o milkshake na milkshake do Five Guys, mano. Não, para. Ai, nossa. Doeu. Ai, que vontade. Nossa, eu machucou por dentro agora. Tô te machucando agora, mano. Nossa, faz tanto tempo que eu não como um Five Guys. Você tem ideia que eu tô cogitando? Pagar uma quantia de valor muito alta só pra comer um hambúrguer? Vamos no aniversário, Dino? O Ala não quer viajar no meu aniversário? Vamos. Quê? Eu quero viajar pra Los Angeles. Eu quero viajar, eu quero viajar, mas o Ala não quer viajar. Eu nunca viajei pro exterior. Vamos. Eu tenho que aproveitar que o Ala tem que viajar junto. Eu vou, eu vou. Se me chamarem, eu vou. Vamos, Vexis. Eu quero ir pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida? Você nunca foi, Vexis? Pelo menos uma vez na vida. Eu nunca fui. A segunda vez é boa, a primeira é meio ruim. Nossa, eu amei a primeira vez. A primeira é ruim. Tô brincando. Não faz nem sentido isso. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Que o caos do uvarela. Vamo, vamo. Leão Louren, muito obrigada pelo sub, seja muito bem-vindo e meu amor chato. Ai, Remy, ai! Pulei. Esse aqui é bom levar porrada, hein. Caralho, cara! Eu não curto, eu não curto levar porrada, achei. Eu curto pular mesmo essa viromba aqui que eu... Não curto! Remy! Remy, isso aí! Atrapalha ele, atrapalha ele! Eu esqueci como que segura! Remy! Ele apertou o ESC no meu teclado, cara! Ele apertou mesmo! Ai, Remy! Ele botou a cabeça, ele fez carinho no ESC com a cabeça. Ai, o Carme é fota, velho. Comprado esse gato aí, tá comprado, viu? A Maitê deu um sachêzinho pra ele, tá comprado, viu? Cuidado. Remy, o Déo, o Déo tá me sabotando. Ai, caralho. Vai maguinho, vai maguinho. Passei, caralho. Ou eu passo pelo meio, ou eu perco. Sai e me solta a laranja, teus graças. Ai, que porra, meu! Tomei, 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 tomei. Tomei, 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 tomei. Olha o soro... Perdi, 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 perdi. Ah, foda-se, viu? Foda-se. Não tem como, não tem como, não tem como. Fô do lado mesmo. Não tem como. Não, Papala não tá no game. Filhada puta, filhada... Ah, filhada puta! Esse de coroa aí tá me segurando também, hein. É ghost, é ghost. Essa porrinha tá muito devagar, mano, acelera, Biroga. Ah, perdi, perdi. Ah, não, perdi não, ganhei. É uma batata com rabo de mamaco, ali. Ganhei. É o Dino com rabo de mamaco. Nossa, foi a penult! Eu sou uma batata frita, mano. Eu escolhi a calça errada, mano. Você tá com rabo de mamaco. É verdade. Eu escolhi a calça errada. Eu escolhi a calça errada. Ah, tiquiriquitá, 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 tiquiriquitá. Eu escolhi a calça errada, mano. Cara, o Matheus não está aqui, tá? Não está aqui. Repita, ele não está aqui. Pode soltar fogos? Pode. Pode. Opa! Cadê? Nossa, isso daqui eu estou bom, isso daqui eu estou bom. Nossa, esse fogo foi bonito, o VX. O problema desse daqui aqui, mano, é pra comemorar. É pra comemorar. Eu tô tentando matar as pessoas, isso me consome. É, cê é maldoso, cê é maldoso, cê é maldoso, cê é maldoso. Sem pensar no seu, Alan. Sem pensar no seu. Cara, se você ver alguém na bela, você não vai querer empurrar? Fala a verdade. De certo modo, ele tá certo, porque é solo, não é só um ganho. Eu vou matar o Alan, então. Vamos matar o Alan. Vamos lá, hein. Vamos matar o Alan. Solta, seu porra! Pior que tá todo mundo indo atrás do Alan. Eu não, eu não sei não. Ih, agora já era. Eu morri, eu morri. É porque ele tá com o perfume amadeirado, mano, vamo. Quê? Perfume amadeirado. Mas tu tá quase com baixo nível dessa live, né, mano. Me morreram. Ai, calma, tô vivo. Me morreram? Me morreram. Me morreram. Caí. Eu vi alguém indo, eu vi alguém indo. Eu! Eu caí, eu caí. Gente, eu matei alguém. Eu vou matar, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu matei, eu quis dizer, eu morri. Eu morri. Tu foi um pezinho na minha cabeça. Morreu, Maitê? Morri. Ah, Maitê, eu não acredito. Eu sempre morro nesse. Ele queria muito me machucar, mano. Oi, Galáxia. Ele queria muito me machucar, mano. Você ganhou o vestido? Ganhou. Eu ganhei e ainda matei alguém, velho. A hora que ele me matar, ele pulou na minha cabecinha, mano. Foi na maldade que eu fiz ali. É vôlei? O Karma tá vindo, ele tá vindo. Ah, eu nunca joguei nesse! Pipe Dream, mano. Nunca joguei também, esse é novo, novo, hein. Ah, eu queria o vôlei, eu nunca fui no vôlei. O vôlei é bem chatinho, eu achei. Mas esse aí, olha que legal! Que lindo! Nossa, que bonito, parece um... A hora, esse mapa. Eu não tô jogando nele. Já lançou o editor de mapa ou não? Acho que não, hoje não. Não, falou que ia demorar uns meses ainda. Ah, é? Nossa, quando lançar vai ser muito da hora. Vai ser da hora, vai ser da hora. Vai ser o crédito do Fortnite, vai ser da hora. E aí, amor? Caralho, hein, ô! Olá, olá! Vou na direitinha aqui, vou na direitinha aqui. Ih, meu Deus, acho que eu errei a esquerda. Eu errei a esquerda, ganhei. Eu errei o Furi, eu errei o Furi. Nossa, a voz de vocês tá lagando muito, não sei porque eu acho que... Ih, amor! Vai, sub, troca lá o server, coloca no Paris. Cadê, mano? O meu não tá travando não, viu? É, nem o meu, só no vestiça, né? O meu tem essa mania, como vocês estão aqui. Eu também não. Mano, que ódio! Cara, é muito difícil esse mapa, cara! Tô ganhando, tô ganhando! Mano, que ódio! Mano, essa biroga! Põe nesse aqui, pô. Vou nesse aqui, vou nesse aqui. Põe na esquerda! Ganhei. Deu certo, deu certo. Ai, que maldade, o negócio tá me tolando, meu irmão. Tô ganhando. Cara, o Gino deve estar em último, só falando que tá ganhando, mano. Ai, eu só tô em último, tô na sua frente, cara! O Alan não aceita. Vô, 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 vô. É que eu lembro a última que ele falou que tava na minha frente. Que da hora! Tem que pegar o negócio pra ficar pendurado no final, olha aí só, Alan. Ai, que legal! Alan, você tem que pendurar no final ali, ó. Olha lá. Meu Deus, meu Deus! Pendura. Solta, solta! Ai, que legal! Ó o Gino, o Gino não tava... O Gino não tava na frente mesmo! Eu caí! Eu jurava que o Gino não tava na frente! Eu falei! Eu também achei, velho! Ele tava falando que tava... Eu tenho histórico, eu tenho histórico, entendeu? É, ele já tem um histórico meio... Eu tenho uma reputação a ver lá, eu não posso ganhar, entendeu? Ai, mano... Ah, eu quase ganhei. Ah não, esse não, velho. Ah, eu odeio ele, eu odeio. Esse é o mais chato, eu acho. De todos os mapas, esse é o mais chato, eu acho. De último, assim, sabe? Não, ainda tem mais um depois desse, na real. Ah, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Esse nunca é o último, né? Não, os últimos são específicos. Caralho, eu tentei ser louco, mas os loucos conscientes não me salvaram. Caralho, o cara ali tá muito doido. Caralho, o cara é tryhard, o cara é tryhard. Mano, tem dois vacinados me abraçando. Eu acho que é reto aí, isso é, ali, ali, ali. Eu matei o jacaré, eu matei o jacaré. Acho que é... Aí, aí, pronto. Não! Desculpa, desculpa, desculpa! Eu vou te empurrar aí, eu vou! Não é o da frente, eu acho, será que é? Quase! Não, o da frente, é o da frente. Saiu, perdeu, perdeu. Eu vou perder, porque me empurraram. Segura, vestido, não deixa os cara ir não, não deixa os cara ir não. Eu sei onde é já, a saída. Sabe? Onde que é a saída? Pra frente, pra frente, pra frente! Vai, 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 vai! Arrasou, arrasou! Eu já sabia que era pra lá, eu tava segurando eles. Era oito, era oito, era oito. Ai, eu tô com queimação, tô nervoso. Ai. É legal a gente jogar o jogo que a gente joga junto, né. Dá mais alegria no coração. Mas não é junto, né, cada um por si, né, mano? Ah, mas é e não é, né. Junto, mas separado. A gente torce por todo mundo, né? Nossa, isso é matar o outro. Que é isso? Eu nunca joguei esse. Ai, não! Giro fino! Ele vai quebrando. Já? Não, eu não lembro desse, eu já joguei esse. Já, já. É que é bom, eu acho que já. É novo, mas é velho já. Mas é novo. Cara, um joguinho antigamente de tabuleiro, não era tabuleiro, mas é board game, né. É... Ah, enfim. Mas entendeu o que eu quis dizer. Joguinho, não de computador. Que era quebrar gelo, acho que era o nome. Daí você tinha um martelinho, você ficava quebrando gelo, era muito difícil. Vou comprar e a gente vai jogar. Existe? Claro! Vou comprar pra não jogar. Existe ainda? Tá combinado. A gente vai, a gente vai jogar. Ai, é, tô de merda! A gente vai jogar e você vai fazer esse hamburgão pra mim. Nossa, mano. Não. Vai tudo. A roda mágica tem que ser o preço, né, mano? Tá esquecendo. Vai daqui, seu giregotão. Nossa, velho. Vai machucar o Alan. Mano, o Alan tá de brincadeira, mano. Vem pro meu aperitência aqui. Vem vacinadinho. Vem vacinadinho. Vem vacinadinho. Sai daqui, Ezio Merda. Qual que é teu nome? É o Vasco Boy. Sai daqui, caralho. É o Vasco. Vasco. É o Vasco. Sai daqui, Azio Merda. Sai daqui, Ezio Merda. Ele tá me segurando! Tomara que ele te pegue mesmo. O Wes é maldoso. O Wes é Ghost. O Wes é Ghost. Morreu, morreu. Se por dentro, porra do caralho! Morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Morreu também. Você vai doidão! Vai amor! Ai que dor vou! Não! Nossa... Eu regula a batatinha... É, tem que fazer igual o beijinho que tá fazendo, tem que dar uma... Cara, eu escurei! Eita porra, já era! Iiiiih! Não! Ah, mano... Ih, esse daí já foi também. Quem ganhou? Ninguém? Não faço ideia. O porco Tumblr ganhou? O porco Tumblr ganhou, mano. Alá, mano! O biscoitinho. Mano, ele tem o Iron... O Iron... O The Iron Man. Nossa, eu joguei só o primeiro.